É uma sensação muito positiva, ter conseguido a classificação contra a forte equipe do Barcelona foi um grande prazer para a equipe do Corinthians, primeira vez participando de um intercontinental e a gente cumpriu o nosso primeiro passo classificando para a semifinal e agora vamos buscar alcançar voos maiores tentando chegar até a final desse torneio. Com certeza o Corinthians não tem nenhum título internacional, então vai ser muito especial se isso vier a acontecer e eu vou fazer de tudo para que isso aconteça, tentar desfrutar ao máximo nesse momento da minha carreira com 38 anos. Jogos como esse contra o Barcelona me dão muito prazer de ainda continuar jogando e eu espero mais para frente, quem sabe possível final contra o Barcelona, jogar contra o Barcelona novamente e ter essa sensação especial de jogar contra os melhores, mas a gente tem que manter os pés no chão porque o Magnus é a nossa rivalidade no Brasil e vai ser muito difícil vencer o Magnus na semifinal. Obrigado. 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 Obrigado.